Olá meus amados seja muito bem vindo ao nosso canal assiste esse vídeo por completo já deixa o seu like é muito importante você interagir tem poucas pessoas que compartilham os nossos vídeos nas redes sociais e isso prejudica demais o nosso trabalho é importantíssimo que você inscrito no canal continua assistindo os nossos vídeos não deixe de assistir não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje porque você prejudica o engajamento do nosso trabalho quando você não assiste o vídeo vamos lá para a notícia mais de 10 mil residência na califórnia receberam ordem de evacuação devido às fortes inundações que ocorrem na região e foi decretado o estado de emergência nos estados a informação foi divulgada pelo canal de televisão americano cnn segundo a cnn 25 milhões de pessoas podem estar na área de desastre mais de 25 mil pessoas perderam a eletricidade o centro nacional de recursos hídricos esclareceu que a inundação são causadas por grande quantidade de neve nas montanhas que derrete devido às fortes chuvas e a chuva se multiplica além do derretimento da neve levando a um aumento significativo do nível das águas em córregos e rio olha isso as neves lá nas montanhas derreteram né devido às fortes chuvas e causaram estão causando isso aí que vocês estão vendo é meus amados muitas coisas vem acontecendo pelo mundo aqui no brasil muita chuva né e as pessoas não estão atentas como deveriam como deveria eu queria saber de vocês se você gostaria que trouxessemos aqui um quadro de vídeos de orações né orações ações pela manhã orações pela noite nunca é demais recebermos o que corações né orações muito bem vinda a bíblia ensina que nós devemos orarmos orarmos sem cessar sem descansar vão dizer assim né orarmos constantemente se você gostaria gostaria que vocês comentasse aqui é quem sabe nós podemos já trazer na semana que vem quadros né vídeos como este para nos abençoarmos é isso que nós estamos precisando neste momento e falando em abençoarmos se você puder nos abençoar participando de um sorteio que nós iremos fazer no final deste mês para nós conseguimos o valor aí para fazer uma cirurgia que não é barato na minha cachorrinha precisa fazer uma cirurgia em pedra na pedra na bexiga preciso também fazer o tratamento na coluna enfim se vocês puderem quiser ajudar no valor de dez reais já tem gente ajudando né gente do ano 20 30 estou separando os nomes três vezes né o nome da pessoa a doem 22 vezes a doem 10 uma vez a doem mais do que isso estou separando o nome para no final do mês no final do mês eu fazer o sorteio e quem ganhar vai ganhar um kit de quatro pasta e quatro escovas de dente um pózinho de ouro a escova de dente está que é antibacteriana com a pasta de dente que tem um pouco próprios e o chá verde também faz bem com a saúde anti-inflamatório natural então se a pessoa precisa fazer um tratamento de tártaro vai precisar gastar de rio de dinheiro para ir no dentista para fazer um tratamento de tártaro a própria pasta já faz o tratamento tártaro de 20 a fita mau hálito enfim tem vários benefícios totalmente produtos coreanos vou estar sorteando para o ganhador então nos ajuda com o valor a partir de 10 reais você já tá participando tá bom meus amados forte abraço Deus abençoe a todos ficamos por aqui e até a próxima